SEGA É né galera, infelizmente a SEGA hoje em dia Já não é mais a mesma empresa né Mas enfim Vamos dar uma olhadinha aqui no jogo Que eu queria apresentar pra vocês, que é um jogo muito importante pra mim Foi muito provavelmente o primeiro jogo Que eu joguei em toda minha vida Eu não tenho quase, eu não tenho certeza Total assim, mas muito provavelmente é E o que é esse jogo galera É um platformer, só que ele tem Uma característica dele que é de ser muito Rápido assim, o Sonic que é o personagem principal Ele corre pra caramba E é difícil de acompanhar de vez em quando E isso acaba se tornando Basicamente o desafio Do jogo Que fez muito Sucesso lá nos anos 90 Final dos anos 80 se eu não me engano E que faz Sucesso até hoje né Mas infelizmente os jogos do Sonic já não são os mesmos Então galera Esse jogo é muito maneiro Então Eu queria só nesse vídeo fazer assim Uma jogatina rápida com vocês Porque é o seguinte Eu sou muito noob nesse jogo Vocês vão notar No decorrer aqui do jogo Ganhei a primeira fase Rapidinho, mas também né Primeira fase E Eu queria fazer até Da game over aqui né Que eu tenho 3 vidas ali Esse jogo é estilo arcade Antigo assim Tá ligado Porque Você tem 3 vidas Você morre É Se morrer 3 vezes né Você não tem como voltar Da game over Então você tem que voltar do começo Não tem negócio de salvar não Basicamente isso Então é bem difícil galera Já cheguei até o final desse jogo Mas pô Na época eu sabia Como é que era a parada Hoje em dia eu nem me lembro mais Tudo bem que eu sou melhor agora Mas fazer o que E aqui é um bônus né galera Que você tem que Ficar desbloqueando Esses quadradinhos aqui Pra pegar a esmeralda E eu acabei de fazer isso Enquanto você vê uns peixinhos Aleatórios Correndo atrás da cena Do cenário ali Boa galera Conseguimos Ainda conseguimos A miniatura do Sonic ali Que eu não sei o que que é Isso aí galera Green Hills Zone Que é o level mais clássico Assim do Sonic né Estamos aqui na segunda fase Também deve ser fácil né E Como é que funciona esse jogo galera Como é que funciona O negócio de vidas e tal Assim Você tem os rings Tem que pegar essas argolas E quando você leva dano De algum bicho Assim de espinho Ou alguma coisa do gênero Você perde todos os seus rings Você pode pegar né Elas aparecem ali na tela Pra pegar Mas você nunca vai conseguir Pegar todas de volta E quando você leva dano Tipo Ah é Acabei de levar dano ó E não Sem ter nenhuma ring Nenhum anelzinho Você morre E perde uma vida E o que É complicado né Vamos correr aqui Dar um loop E é assim E a história do jogo É a seguinte né Obviamente não é uma história Muito complexa né Porque Naquela época Caraca Droga Caí no buraco Sacanagem Porque naquela época Os jogos Não Não dava tanta atenção Assim pro Desenrolar da história Assim Não era O O centro Assim No que eles focavam Acho que eles focavam mais Na Na gameplay E tal né Então galera A história do jogo É a seguinte Esse aqui é o Sonic né Ele é um porco espinho Que corre pra caramba E Tem um doutor Robotnik Que é o carinha do mal O vilão do jogo Ele é um cientista gordo Com Um Um bigodão Laranja E ele quer transformar Todos os bichinhos fofinhos Em Robôs Satânicos do mal Do capeta mesmo E o Sonic Tem a missão de Impedir o doutor Robotnik Nessa Tentativa dele De dominar o mundo Sei lá E ele vai atrás Nessas Nessas fases Pra tentar libertar Os amiguinhos dele Bichinhos E de vez em quando Tem um chefão também Que é sempre o doutor Robotnik né Ou uma criação Do doutor Robotnik né Como ele é um cientista Ele faz Ele tem várias criações né Aí ó E quando a gente termina A fase Se eu não me engano Com Mais de 50 rings A gente consegue Essa argola aí Sendo que eu não consegui Pegar dessa vez Eu sou muito nudo Desculpa Crack Já perdi uma vida Cara Tenso 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 Ó Vamos tentar ir pra lá Fome Fome Aqui a gente tem Um campo de força Que protege a gente Do dano Pelo menos um pouquinho Serve como Praticamente uma vida Assim Droga Perdi já o campo de força Que droga Sou muito nudo Desculpa Também esse jogo É cheio de segredo Só que eu não sei Nenhum segredo Eu fico meio Tipo Assim Coisa de ter jogado Esse jogo pra caramba E não saber nenhum segredo Eu não me lembro Realmente Tem vários caminhos Pra isso Não é sempre Um caminho só Entendeu Você vai por baixo Por cima Vamos pular aqui Nas plataformas Mais uma Outra Pô Boa Quase que a gente Ferra Vamos lá Galera Tentar 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 passar Aqui Desse mundo E essas plataformas Vão caindo Também São malditas Aqui ganhamos Super poder Boa 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 O ruim O ruim O ruim é que super poder Não protege tudo Se você cair do penhasco Você morre também Obviamente O que é que eu não quero fazer Aqui nesse jogo Na moral Eu acho que a gente Tá chegando no final Aí Boss Boss battle Aí o doutor Robotnik Que eu falei pra vocês Esse safado Aí Essa aí é uma máquina Que ele inventou A gente tem que ficar Batendo aqui Droga Perdi rings Perdi rings Vamos tentar pegar mais Tem que bater nele Várias vezes Maldição Só não quero morrer Nessa porra Tem que ser bem Bem cauteloso Aqui Cara Eu sou muito Nubo nesse jogo Na moral Tem mais uma ring Tem mais uma ring Um anelzinho Um anelzinho Merda 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 Sai 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 O negócio é sempre Ficar correndo pra cá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá quase Cara Eu sou muito Nubo nesse jogo Desculpa Na moral Não consigo Acho que mais duas Batidas Ele já morre Aí Boa 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 Conseguimos Galera Vamos libertar Os bichinhos Vamos lá Bichinhos Vocês estão livres Pra fazer Suas coisas De bichinhos Seja o que for Que vocês fazem Boa galera E agora a gente passa Pro outro mundo Bora lá Marble Zone Esse mundo aqui É o segundo mundo Do Sonic Tem vários Eu nem me lembro De cor na verdade Eu acho que Os mundos mal se repetem Assim nos jogos Do Sonic Mas bem que deve Repetir pelo exemplo O Green Zone Green Hill Que é o mais Clássico do Sonic E essa Lagarta Aqui Lagarta Meu Deus É uma maldita Cara Você tem que pisar Na cabeça dela Senão Ela te dá dano Você se ferra Tem que ser Cauteloso Aqui nessa Coisa Vamos lá Campo de força Eu quero Muito obrigado Ih caraca Merda 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 Que saco Cara Sou muito ruim Nesse jogo Desculpa Galera Também Comentar E jogar Ao mesmo tempo Sabem que Não é fácil Principalmente No Sonic Sem prestar A atenção Do cacete Outras vezes Eu consegui até Passar no terceiro mundo Sem Sem morrer Assim Sem morrer Não Sem dar game over Merda Merda Pega Pega as argolas Caraca De novo Meu Mas quando Você tá falando Cara É muito mais difícil Sendo que Sonic é um jogo Difícil pra caramba Também Cara Eu sempre pensei Se for comparar Os jogos antigos Com jogos novos Assim Cara Eu joguei Tipo É O New Super Mario Bros DS Cara Eu achei o jogo Muito fácil Eu passei Todas as fases De boa Não tive Nenhuma dificuldade Aí eu fui jogar O Super Mario Bros 3 Cara Que jogo difícil Cara Tem que torrar Aquela pedra aqui É muito difícil Cara Eles tão deixando Principalmente a Nintendo Estão deixando Jogos muito fáceis Cara As crianças De hoje em dia Não vão ter Tanta habilidade Quanto As do passado Né Cara Cuidado com o espinho Aqui Porque os jogos Antigamente Eram muito mais difíceis Eu acho Todo mundo deve Concordar com isso Vamos chegar aqui Passar dessa droga Vai, vai, vai Boa, boa Aqui é tenso Tem que esperar Cair isso aqui Você pode ser esmagado E cair na lava Caramba Tem uns também Que são safados Os sacaçóis Nem caem Eles físicos vão cair Vamos lá Vamos lá Boa galera Passando Sacanagem Meu Esperei o negócio Vim e ele não veio Cara Vocês viram né Volta aqui Volta aqui Cara Que sacanagem Meu Pelo menos eu tenho Duas argolas Tô dando muito De noob Aqui nesse jogo Cara Eu acho que nem No chefe desse mundo Vou conseguir chegar Queria até me pegar uma vida Eu não sei onde pega Sai fora lá gata Não quero você não Vai ser Nem consegui a argolona Sacanagem Pelo menos a gente passou E a música do Sonic Também é muito boa É épica A música desse jogo É sensacional A Green Hill Eu acho um pouco mais legal Que essa do Marble Zone Mas também vai Essa aqui Também vai Ali viu Eu destruí o bichinho E saiu uma Foquinha A Foquinha tinha se transformado Em uma abelha Do Satã Do Satanás Vamos lá Vamos lá Cara Esses bichos são muito chatos Meu Vai Foquinha Foquinha Ih caraca Foquinha invencível Caraca Ela vai nadando Na lava de boa Fazer o que Aqui tem essa parada Tensa Vamos esperar Sair de novo A gente passa aqui Eu acho que tinha um segredo ali Só que sei lá Eu nem vi Vamos empurrar essa paradinha aqui E agora a gente tem que sair correndo Galera Ferrou Essa paradinha vem na gente Tem espinha Espero passar Caraca Foi por pouco E aqui O que tem galera Mais morcego Fila da mãe Não é que o morcego Me salvou ali Cara Ferrou 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 Tem que esperar aqui De boa Ter paciência Alguns jogos de plataforma Que eu nunca tenho paciência Quero fazer coisa logo Aí eu acabo morrendo Sempre assim Aí foi Caraca Ah não Filha da mãe Não Merda Merda Sai 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 Caraca Cagada Meu Caraca Quase eu tive infarto Agora Tô com duas rings Negócio Filha da puta Cara Sacar só isso aqui Estrategicamente posicionado Pra te fuder Assim que eram jogos Antigamente Vamos empurrar Essa paradinha Aqui Sacanagem Rui também Que eu tô jogando Agora no computador Com controle Do Xbox Que não é o mesmo Do controle Do Clássico Lá do Mega Drive Você pode baixar Esse jogo Que está na Steam Bem barato Pra falar a verdade Eu comprei na promoção Acho que foi Dois e pouco Não é Tipo Uma super peixincha Mas também Cara Vale a pena Merda Pega Pega ring Pega ring Boa Boa Eu acho que Vale a pena Vale a pena Eu pelo menos Curti Também tem vários Outros jogos Tem uma coleção De jogos do Mega Drive Lá na Steam Eu queria até Recomendar Que vale a pena Eu acho Que é tipo São quase todos os jogos Do Mega Drive Menos os Sonics Eu acho Que estão por 25 reais Agora na promoção Tudo bem que não é a melhor Plataforma pra você jogar O computador Ou coisa E você também pode baixar O marrom E jogar no emulador Que não é Uma coisa Meio certa Meio Coisa Mas também rola Eu tava querendo Guardar pra jogar Tipo No Wii No Wii U Que depois eu vou querer comprar Mas os jogos são mais caros Lá então Sei lá É que você ganha bônus Quanto mais você Quebra Consegui quebrar tudo Boa Cara Essa minhoca Cara Eu odeio Essa minhoca Desgraçada Boa Conseguimos Vai Foquinha Se mate Eu salvo Foquinha Pra ela se matar Vamos esperar mais um pouquinho Aqui Sempre bom Boa Super poder Super poder A gente pode ir de boa Aqui Sem demais preocupações E o jogo também É meio bugado Fazendo de bug Mesmo sendo oficial Adaptação Pro computador Oficial Da 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 Sega Deve ter sido Ela que adaptou Mesmo assim O negócio Tá meio bugado Não Isso aqui não tem nada Quase que eu morro Quase que eu morro Imprensado Será que ele vai conseguir Passar dessa fase Galera Ih Boa Conseguimos Só que a gente não conseguiu O ring gigante Sacanagem Pena Pena Boa Passar a próxima fase Marable zone Act 3 Eu não sei se é o último Vamos ver Esse aqui é o mais difícil Eu sempre morro Muita gente diz Que o Sonic 2 Foi uma versão aprimorada Tipo do Sonic Caraca Fudeu Do Sonic 1 E que o Sonic 3 É melhor ainda Mas eu nem me lembro direito Eu acho que o Sonic 2 Realmente é mais legal Tem o Tails Tem essa parada toda As fases são mais legais O gráfico deve ser Praticamente a mesma coisa Mas não importa Não importa muito Apenas um pouco Caraca É difícil aqui Intenso Isso aqui desmorona Galera Achei que eu podia Dar aquele bônus O que que tem aqui Ah Tem que pisar aqui E depois do Sonic 3 Eu não me lembro De nenhum Sonic bom Que teve Teve um Sonic Pro Mega Drive Também Que foi um Sonic Como se diz Era tipo um pinball Do Sonic Que era até legalzinho Depois teve um Sonic 3D Blast Que era o Sonic em 3D Que não foi Eu acho tão bom Assim Já achei piorzinho E depois galera É Veio o Sonic CD também Eu acho Teve lá Outras coisas Do Sonic Aí a Cell começou A sacanear né Ficou usando o Sonic O Hero Sonic Adventures Uma parada bem boçal Assim com todos os amigos Do Sonic Sem graça Pra cacete Não sei quem gosta Dos amigos do Sonic Ih mané Perdi tudo Cagada Cagadinha Cagadinha Caraca hein Passou perto Aquela Aí depois Ficou fazendo o Sonic De Wii lá Sonic Cavaleiro Sonic O que mais teve Teve Sonic Que corre pra cacete Do Anelzinho E tal Os Sonic nunca mais Foram os mesmos Até agora Que eles lançaram O Sonic Generations Que mistura O Sonic antigo Com o novo Sonic Que foi até legal Gostei Tipo uma versão Desse Sonic Assim Com um gráfico HD Normal Assim Atual Que ficou muito maneiro Tô afim de trazer depois Aqui pro canal Pra vocês darem uma olhada Por pouco hein Nem sei Com o tempo de vídeo Tá já Merda Falando Tempo de vídeo Né Quero Continuo 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 Vai lá Boa 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 Caraca Sacanagem Começar essa fase Toda de novo Cara É sacanagem Galera Eu vou cortar Até aquela fase Que eu tava Galera Acho que eu voltei Pra aquela parte Onde a gente tava Onde eu morri Vamos tentar Continuar aqui Porque a parada Vai ficar tensa Aqui Mais tensa ainda Meu Deus Caraca Perdi o campo Cadê 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 aquela porra Tá aqui Isso aí Isso aí Chegamos aqui Caraca Tá tenso Agora já tá Ficando difícil Filha da mãe Que filha da mãe Cara Só tenho um ring Cara Eu tô pronto pra morrer Tô pedindo pra morrer Aqui Pior que deve ter um chefe Aqui depois Que vai ferrar Comigo Vamos ver só Nem me lembro Pra falar a verdade Ah Essa pode ser Largatinha Aqui Pra encher o saco Obviamente Sempre Mais lava Cara Chega né Vamos ver aqui Mais rings Vamos ficar Tilosamente Aqui Porque a parada Tá sinistra Bagulho Tá sério Vai rolar O adultério Não Aqui no Sonic Não rola adultério Não galera Não se preocupem Merda Ah Consegui 10 rings Aqui Boa Boa Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eita Joguinho difícil Vou falar aqui Pra vocês Mais um pouquinho Mais um pouquinho NÃO Filha da puta Filha da puta NÃO Eita Jogo difícil Galera Então acho que vai ser isso Só queria mostrar um pouquinho De Sonic Pra vocês Já levei porrada na bunda Ali de novo Só queria mostrar um pouquinho De Sonic Pra vocês Obrigado Se vocês gostaram do vídeo Por favor Clique aí no gostei Adicione os favoritos E compartilhe aí Com os amigos Não se esqueça Se inscrever E falar quais jogos aí No comentário Eu devo jogar E Se vocês gostaram do vídeo E tal Como é que tá Comentários aí De propostas E tal São muito bem vindos Valeu galera Até mais Tchau Tchau, tchau.